Olá pessoal meu nome é Yara Oliveira e sejam bem-vindos ao meu canal e se você for novo aqui no canal se inscreve no canal para estar me ajudando e ajudando o canal e se você gostar desse vídeo não esqueça deixando seu like não esquece tá compartilhando com seus amigos hoje eu vou estar fazendo aqui ó nós já fizemos aqui já tem a vídeo aula completa da almofada e hoje eu vou estar fazendo só a parte aqui ó vou colocar aqui o zíper na almofada o zíper na almofada primeiro a gente vai medir vai medir aqui tem 20 cm aqui o zíper e você vai medir aqui a almofada e você vai deixar um espaço aqui sem fazer de 20 cm aqui onde você vai colocar o seu zíper você vai deixar aqui ó 20 cm sem fazer você e você vai precisar de linha linha de costura e agulha também de costura vou pegar aqui para eu tô mostrando para vocês de linha e agulha de costura para costurar aqui o zíper e daqui de linha e agulha de costura aqui para costurar aqui o zíper na almofada pronto agora depois que tá tudo medido aqui ó deixa eu abrir aqui o zíper aqui e aqui vamos costurar aqui ó o zíper deixa eu medir aqui direitinho para poder fazer a costura aqui do zíper aqui ó você vai encaixar o zíper aqui certinho aqui na medida e você vai vir com a agulha aqui ó de costura uma agulha uma agulha aqui normal aqui vai colocar a sua agulha aqui ó e vai começar aqui a costurar aqui o seu zíper e você vai vim vindo aqui costurando aqui o seu zíper e aqui deixa eu dar uma apertadinha aqui deixa eu cortar aqui que ficou deixa eu só cortar essa parte aqui que ficou aqui e esse nózinho aqui deixa eu cortar aqui um pouquinho esse nózinho pronto e aqui você vai vim costurando aqui todo o seu zíper aqui ó eu vou costurar aqui e olha como ele fica ele vai ficar um aqui ó vai ficar assim para na hora você fechar você vai costurar essa outra parte aqui ó do outro lado ele é bem facinho de colocar você não vai encontrar dificuldade nenhuma de colocar o zíper você não vai encontrar dificuldade nenhuma de colocar esse zíper aqui na bolsa até porque ele é bem facinho de colocar aqui eu vou costurando aqui ó vou costurando aqui todo o meu zíper até no finalzinho vou costurar aqui até chegar aqui ó vou costurar aqui ó só que você deixa essa parte aqui ó você vai deixar a parte onde vai fechar e abrir o zíper então pessoal vou mostrar aqui para vocês como ficou a parte que eu costurei e aqui atrás ficou assim ó a parte que eu costurei aqui o zíper agora essa outra parte aqui ó eu vou costurar aqui o outro lado outro lado aqui para poder fechar o zíper na hora que a gente só fechar e abrir o zíper outro lado da costura costura lá do outro lado peraí pronto agora que eu vou arrematar aqui a minha linha vou dar um nozinho aqui para não soltar nossa costura e dar firmeza aqui na costura aqui você dá um mais um nozinho aqui para finalizar aqui desse desse lado aqui ó você dá um nozinho aqui assim ó aqui quando estiver perto do fim você introduz a agulha aqui ó e dá um nozinho aqui você pode dar dois a três nozinhos desse para não desfazer aqui a sua costura eu dou dois a três nozinhos aqui pronto agora que você vem com a tesourinha de arremate e corta aqui o fio ficando assim agora que eu faço um nozinho na outra ponta para não desmanchar aqui ó eu faço um nozinho aqui ó eu faço um nozinho aqui na pontinha para na hora que você for costurar fiz aqui um nozinho agora eu volto aqui do outro lado viro aqui o meu trabalho viro meu trabalho agora aqui ó vou colocar aqui ó e vou vim costurando aqui ó vou colocar aqui e pronto vou introduzir minha agulha aqui e pronto e agora que eu vou costurar aqui deixa eu fechar deixa eu abrir mais um pouquinho aqui e agora aqui eu vou vim costurando ó vou vim costurando o nosso zíper aqui eu venho costurando olha como tá ficando agora aqui ó eu venho costurando aqui o nosso zíper aqui você vem costurando aqui o seu zíper olha como tá ficando e aqui você vai costurando o seu zíper aqui a linha você tem que costurar aqui ó uma linha que seja aqui da mesma cor aqui para não não aparecer aqui a linha da costura pausa aqui quer ver um carro de som aqui agora aqui ó vou continuar aqui costurando aqui o nosso zíper vou continuar aqui a nossa costura tô mostrando aqui como tá ficando o nosso zíper é uma costura aqui simples é uma costura aqui bem simples e fácil de fazer você não vai encontrar muita dificuldade para você fazer aqui essa costura aqui desse zíper aqui e aqui nós vamos costurando vamos costurando aqui o nosso zíper até no finalzinho vamos costurar aqui até no finalzinho olha como tá ficando tá ficando assim ó olha como tá ficando o nosso zíper aqui você costura até o final e aqui ó você vai unir depois aqui ó essas duas pontinhas aqui você pode dar um pontinho aqui ó pra elas ficarem aqui juntinhas você dá um pontinho aqui tanto aqui como desse lado aqui ó você pode dar um pontinho aqui depois você arremata aqui a sua agulha a sua linha aqui você pode dar um pontinho aqui pra segurar agora aqui eu vou finalizar vou dar um uns dois nozinhos aqui pra não desmanchar aqui a nossa costura agora aqui eu vou arrematar aqui ó pronto arrematei aqui coloco aqui pra dentro vou dar um pontinho aqui ó ó como ficou e aqui você tem que dar um pontinho aqui ó você tem que dar um pontinho aqui também ó dá uma costurada aqui e uma costurada aqui ó pra finalizar a nossa almofada aqui de olho grego agora aqui ó vou dar um pontinho aqui ó vou costurar aqui também ó vou costurar aqui também pra não ficar esse aqui aberto ó esse aqui aberto então eu vou costurar aqui vou fechar aqui ó aqui eu fecho vou fechar aqui no finalzinho aqui do do nosso zíper tá ficando assim ó e aqui você vem costurando vem costurando vem costurando aqui deixa eu aproximar mais aqui pra ver se vocês verem melhor deixa eu aproximar aqui tá ficando assim ó tô fechando aqui 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 é uma costura bem simples e fácil de fazer você não vai encontrar dificuldade nenhuma de tá colocando o zíper ele é bem facinho de fazer de colocar mesmo agora esses dois aqui ó eu vou colocar um pouquinho aqui pra dentro e vou costurar aqui ó vou pegar aqui tanto de um lado como de outro aqui tanto de um lado como de outro deixa eu só tirar essa linha aqui que enganchou aqui pronto tanto de um lado como de outro aqui eu vou fazer a costura aqui pra pra finalizar aqui o nosso zíper aqui você coloca um pouquinho aqui pra dentro bem aqui costura então costurei aqui desse lado aqui ó ficou assim aqui ficou assim agora aqui eu vou finalizar até aqui ó até aqui vou estar mostrando aqui mais uma vez vou pegar minha agulha aqui pra tá mostrando aqui ó a costura com a agulha de crochê eu mostrei aqui na na nossa aula da almofada mas eu tô fazendo aqui mais uma vez pra vocês verem tem duas laçadinhas aqui ó eu pego nessa laçadinha de trás aqui e pego nessa primeira aqui ó e vou fazer um ponto baixíssimo baixíssimo aí novamente você pega nessa laçadinha aqui de trás nessa laçadinha aqui de trás e nessa primeira laçadinha aqui ó e você trabalha um ponto baixíssimo você vai fazer aqui até chegar aqui antes do zíper aqui nós vamos dar vamos costurar aqui novamente com a agulha de costura aqui pra finalizar então aqui eu trabalhei aqui ó nossa costura aqui com nossa linha aqui ficou assim a costura ficou assim a costura agora que ficou esse buraquinho aqui ó esse buraquinho aqui nós vamos costurar com a agulha de costura vamos costurar com essa agulha aqui você vem aqui ó e nós vamos costurar com essa agulha aqui tanto de um lado como de outro nós vamos costurar aqui deixa eu só dar um nózinho aqui no fim aqui pra não desmanchar aqui a nossa costura agora que nós vamos costurar aqui ó vamos juntar aqui ó as duas partes aqui ó do nosso zíper e vamos costurar aqui tanto de um lado como de outro tanto de um lado como de outro aqui ó eu vou vim aqui ó pra me dar uma costurada aqui nessa parte aqui ó que ficou assim meio abertinha você costura aqui e fecha ó você costura aqui e você fecha aqui essa parte aqui que ficou abertinha e aqui você segue costurando aqui ó segue costurando nosso zíper e nosso zíper que já tá já preguei aqui nosso zíper olha como ele ficou fecho aqui abro e aqui você coloca aqui ó o enchimento aqui dentro você vai colocar o enchimento aqui da almofada ficando assim ó já coloquei o zíper que essa aqui ó a gente vai arrematar essa partezinha que nós vamos arrematar aqui já finalizei aqui agora eu vou arrematar e vou fazer o enchimento aqui aqui é um tessel aqui eu vou deixar se vocês quiserem aqui deixa no comentário que eu trago um vídeo aqui mais detalhado pra vocês fazerem também pra colocar aqui ó na ponta da almofada vocês podem deixar nos comentários aqui que eu volto aqui pra tá fazendo essa parte aqui que você pode colocar também ó é enfeitar também aqui ó colocar e fazer aqui os cabelinhos também fica muito bonito então você vai decorar aí conforme a sua imaginação agora que eu vou arrematar aqui ó vou arrematar aqui a minha linha só vou dar um um nozinho aqui pra não desmanchar aqui a nossa costura pra não desmanchar aqui a nossa costura e vou arrematar pronto arrematei agora que eu vou fazer o enchimento aqui e vou arrematar essa aqui também agora que eu tô fazendo o enchimento aqui na almofada você vai enchendo aqui você vai ajeitando aqui vai ajeitando o seu olho então pessoal eu tirei aqui a coisa que eu também tô mostrando pra vocês direito aqui a almofada porque no outro vídeo não deu pra mostrar direito já enchi aqui coloquei o enchimento aqui ficou a parte do zepe e pra na hora que for lavar você tirar aqui todo o enchimento ficou assim agora que você vai dando uma ajeitada aqui na almofada esse tecel que eu vou fazer outro aqui vou estar mostrando pra vocês vou colocar dois um do lado todo o outro vou estar mostrando aqui como é que eu vou fazer aqui mais no próximo vídeo tá bom ficou assim agora vou fazer um tecel aqui pra finalizar e tá mostrando pra vocês como ficou a nossa almofada de olho grego pessoal vou estar mostrando aqui a almofada como ficou aqui o zíper onde nós colocamos colocamos o zíper aqui coloquei uma pedrinha aqui ó pra dar aqui mais um charme na nossa almofada de olho grego ficou assim já tem um vídeo já tem um vídeo aqui dela completo se você não fez eu vou estar deixando o link aqui embaixo tá pessoal vou estar mostrando aqui a almofada como ficou aqui o zíper onde nós colocamos colocamos o zíper aqui coloquei uma pedrinha aqui ó pra dar aqui mais um charme na nossa almofada de olho grego ficou assim já tem um vídeo já tem um vídeo aqui dela completo se você não fez eu vou estar deixando o link aqui embaixo aqui se vocês tenham gostado beijos ficam todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau